discutir no dia a dia. Ainda falando em eleições aqui em Chapecó, 128 sessões estavam adaptadas para atender pessoas portadoras de deficiência. A Giannice escolheu votar próximo ao meio-dia. Com ela estava o marido, Newton, que a acompanhou durante todo o trajeto. Do carro, a sessão 53. O caminho, mesmo que longo, não apresentou obstáculos. E a Giannice saiu de lá com o dever cumprido. Não importa as dificuldades, a gente tem que vir e votar. E você sai daqui, então, que o seu papel de cidadão é exercido, está feliz da vida? Estou feliz da vida. Sentimento, aliás, dividido com o seu Newton. Exercer a cidadania é muito importante num momento desses, né? E para isso, fizemos qualquer esforço, não há problema nenhum. Não é muito, não é difícil. A cadeira tem roda, né? Além das rodas citadas pelo seu Newton, outros pontos foram essenciais para ajudar os portadores de deficiência na hora de votar. Entre eles, rampas de acesso e piso tátil. As urnas eletrônicas também estavam preparadas. Além de posicionadas em mesas mais baixas, elas possuíam o teclado em braile, com identificação da tecla número 5. Além disso, também para os deficientes visuais, havia uma abertura para fones de ouvido, que além de auxiliar, garantiam o sigilo do voto. Por fim, os eleitores com deficiência puderam contar com alguém de confiança para acompanhá-los. Em Chapecó, somando a 35ª e a 94ª zonas eleitorais, foram 406 urnas divididas entre os 55 locais de votação. Dessas, 128 sessões estavam preparadas para atender as pessoas portadoras de deficiência.